Que emoção, depois de um ano, cara. Nossa. Acho que eu vou chorar no meio da música. Que emoção, depois de um ano, cara. 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 Porque dele, por ele, para ele. A ele são todas as coisas. A ele a glória. 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 Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória.